Ninguém sabia quem tinha acendido o fogo, mas vimos a pluma de uma fumaça ao longe. Com a garra do inverno, nossa tribo se viu obrigada a se deslocar ao norte, onde a terra era tão inóspita que até a nossa mãe de guerra, ou Gavana, tremeu ao longo da primeira noite. Nossa manada de Eurnuks morreu na segunda, ao menos tínhamos comida para a terceira, mas até mesmo aquele banquete virou apenas lembranças quando começamos a escalar a montanha sem cume. Kireki, sem perna, a chamou de A Meia Montanha do Antigo Orne. Nosso chamã tinha enlouquecido, mas ao Gavana ordenou que carregássemos o tolo. Ele a convenceu de que a nossa sobrevivência estava na fonte da misteriosa fumaça. Já nós acreditávamos estar andando rumo à própria ruína. As encostas da meia montanha formavam a paisagem áspera de rochedos negros. De repente, nos deparamos com as ruínas de uma cidade esquecida, nunca mapeada, agora reduzida, e alicerces carbonizados. Kireki, empoeirado nos ombros, insistiu que ela se chamava Moradia na Fornalha. Os raios piscavam sobre as nuvens negras a leste, e os ventos traziam o odor de pelagem molhada e uma doce decadência. Nossos batedores não voltaram. Todos sabíamos o que isso significava, mas ninguém quis dizer Ursaine em voz alta. Escalamos até chegar à borda de uma vasta cratera, e foi então que Kireki viu o fogo. Isso era estranho, pois Kireki sem perna também era cego. No centro daquelas crateras estava a fonte da fumaça que subia aos céus. O Gavan argumentou que ao menos as íngremes paredes do local ofereciam proteção contra os ventos uivantes, e assim descemos para o que provavelmente seria a nossa cova. O terreno escaldante foi difícil de percorrer, mas qualquer hesitação significaria curvar-se e render-se ao massacre. Foi então que vimos a fornalha. A estrutura abobadada era a única que parecia ter sido feita por mãos humanas. Seu formato se assemelhava à cabeça de um grande carneiro, e os tufos da grama despotavam dos espaços entre as lajes de pedra. Na boca do carneiro havia uma chama tão brilhante que conseguíamos encontrá-la de olhos fechados. Nos reunimos em torno dela, para nos aquecer enquanto o Gavan planejava nossa última investida. Era melhor morrermos de pé do que tremendo e amontoados no frio. A maioria ali era composta por fazendeiros, construtores e serzidores, e poucos eram treinados em combate, como as outras tribos. Cuidávamos dos nossos idosos, enfermos e crianças, e agora estávamos longe do auxílio dos avarosianos. Mas a guerra só quer sangue e ossos. Tínhamos pouquíssima chance contra a garra do inverno. Se os Ursain atacassem primeiro, nossa defesa seria terrivelmente curta. Aquela horrenda legião de abominações animalescas nos dominaria completamente. Não tardou até ouvirmos os rugidos da guerra cada vez mais alto. Junto com os barulhos de seus passos, sentimos seu odor fétido. Centenas de criaturas desceram os penhascos, como sombras que se perteavam pelas encostas do assalto. Produzimos lanças a partir das nossas padiolas, e afiamos nossas facas de trinchar nas pedras. Ministraímos o ritual da ovelha aos nossos idosos e feridos, E todos os outros dançariam com o lobo. Tudo acabaria pela manhã. Ninguém viu quem alimentou o fogo, mas ele ficou tão quente que tivemos que recuar. Foi aí que a fornalha falou, com uma grave voz de lenha crepitante. Volibert está por perto, ela disse. Busquem abrigo já. Não há abrigo a buscar, respondeu Ogavana ao fogo na forja. Não sabíamos diante de quem nos encontrávamos. Os inimigos estão atrás de nós, e os Ursaine estão se aproximando pelos lados. Os Ursaine, replicou a forja, ficando ainda mais quente. Serão impedidos. Os outros problemas, vocês resolvam. A grama pegou fogo. As lajes de pedra ficaram incandescentes nas bordas, e logo se abrasaram no centro. O vapor chiou por entre as rachaduras. Alguns membros da caverna se despiram em uma tentativa de aliviar a temperatura crescente. Outros desmaiaram. A onda de calor que veio em seguida nos derrubou. E de repente, nos vimos de joelho e sem ar. Nunca achei que veria o dia. Gritou Kriek, chorando lágrimas de alegria. A rocha começou a pingar como cera quente. A alvenaria escorreu até a base da estrutura. O topo, abobadado da forja, derreteu. E o restante do exterior cedeu, formando uma poça derretida. Um forte brilho laranja nos cegou, desenhando brevemente uma silhueta humanoide. Depois de um geyser de chamas enguixou no ar, e pingos de pedra derretida endureceram no chão aos nossos pés. Onde antes havia uma enorme forja, agora se via uma imponente fera. Sua forma, distorcida pelas ondas de calor. Ali estava a lenda esquecida sobre a qual Kriek sempre nos contava. O antigo Orne. Alto como três pinheiros. O ancestral mestre da forja resfriou rapidamente e tomou forma. A lava escorreu pelo seu queixo e solidificou-se em uma barba trançada. Mas seus olhos eram da brasa reluzente. Em uma mão, ele carregava um martelo. Na outra, uma bigorna, que ele empunhava com igual facilidade. Uma multidão se juntou atrás da nossa mãe de guerra. O Gavanna agarrou o Felswang, seu machado de gelo verdadeiro, e se aproximou de Orne. Se os Ursaynes são seus inimigos, lutaremos ao seu lado. — Disse ela. — Então, em um gesto um pouco característico para uma mãe de guerra nascida no gelo, ela se pôs de joelhos e colocou uma arma aos pés de Orne. O gelo verdadeiro do Felsink derreteu, revelando um machado comum de bronze e ferro. — Eu nunca tinha visto o gelo verdadeiro derreter. Nunca ninguém havia visto o gelo verdadeiro derreter. Achamos melhor nos unirmos ao Gavanna em seu gesto. Orne resmungou. — Levanta-se. Ajoelhar-se é fatal. Ele observou o redemoinho tempestuoso que se formava no céu bem acima de nossas cabeças. — Cuidarei dos Ursayne. Não me sigam. Em passos pesados, ele seguiu até a horda, que agora avançava implacavelmente. Conseguíamos ver a chama de Orne refletida nos grandes olhos das criaturas. Boarim acomodou o velho xamã mais alto em seus ombros. — O velho Orne, balançando seu martelo, transforma montanhas em vales. Cantarolou o tolo coxo. Estupefados, assistimos em silêncio enquanto Orne enfrentava sozinho o Ursayne. Com um rugido, ele enterrou o martelo no chão, causando uma fissura que foi se abrindo até a tropa inimiga. E parou logo antes da linha de frente. Esguichos de lava e enxofre subiram pelos céus. E o fogo solidificado choveu sobre os guerreiros meio urso. Seja lá o que fosse o antigo Orne, ele lutou com o sangue quente da terra. Atrás dos Ursayne, enormes escombros atravessavam o chão, impedindo seu recuo. Orne avançou e os esmagou com mais golpes de martelo. Ainda assim, os meio Ursayne atacaram com intensidade dez berserkers cada. Entretanto, soubemos o momento em que Orne atingiu a retaguarda dos exércitos, pois houve uma explosão insurrecedora. A parede de escombros foi destruída, e membros Ursayne voaram pelos ares, em arcos retorcidos, de carne e peles queimadas. O céu escureceu de cinzas. Colunas de fumaça subiam e colidiam com as nuvens da tempestade, enquanto raios e trofões perfuravam a névoa. O mundo ficou estranhamente quieto, enquanto o próprio urso dos mil furos chegou no campo de batalha. Podíamos ver seu formato inconfundível. Lanças, espadas, presas, tudo em seu couro. Relâmpagos acompanhavam seus passos. Ele riu. O sopro da corneta que se ouviu em seguida foi abalador. A lava sangrou dos penhascos negros, e rios de fogo começaram a fluir pelas encostas em direção à cratera do vale, formando uma onda crescente. Em resposta, relâmpagos esfaquearam as encostas, cauterizando as feridas na rocha, e o nevoeiro denso e cáustico tomou conta da caldeira. Tudo o que víamos eram raios brancos azulados, infernais explosões carmim filtradas pelo vapor. O calor do subsolo queimava as solas das nossas botas. Foi então que vimos a onda de chamas transformar-se em um grande carneiro em pose de ataque. Horne avançou sobre a besta derretida, capturando a criatura que ele havia chamado de Volibear. Entre seu ombro e o carneiro de lava, a força da explosão derrubou todos nós. O xamã sem pernas foi arremessado a cem pés dos ombros de Boarim, tudo enquanto ria, incessantemente. Esperamos a noite toda para sermos dominados pelo cataclismo, mas ele nunca chegou. Só ouvimos os rugidos do urso dos mil furos e os graves berros do carneiro da forja. Quando a mortalha de névoa se ergueu ao fim da manhã, vimos que as encostas ao nosso redor estavam cobertas de seixos ciblantes e colunas não naturais de basaltos encrostados saíam do chão em ângulos estranhos. Quando percebemos o que estávamos vendo, recuamos em horror e admiração. Os ursainos estavam congelados em pedra e seus rostos eram máscaras petrificadas de agonia. Não vimos sinal de Jorne nem de Volibear, mas também não tínhamos tempo de procurar. As cornetas da caça da garra do inverno anunciaram sua chegada. Recolhemos nossas armas e nos posicionamos. O que tinha sobrado de nossas roupas eram alguns trapos carbonizados, mas a nossa pele já não se arrepiava mais de frio. O cabelo de Algavane estava todo chamuscado e suas costas, musculosas, estavam marcadas pelo calor. Seu machado verdadeiro agora só era bronze e ferro, tão nu quanto nós. Ela jamais tinha parecido tão forte. Nosso sangue ferveu, nossos estômagos rugiram. Estávamos escoriados e queimados, desnudos e expostos. Espalhamos cinzas no nosso peito, desenhando um martelo. E depois em nossos rostos, desenhando chifres de carneiros. Entomamos canções em memória a noite anterior com a palavra do velho louco Krek. Sabíamos que havia acendido o fogo. E a garra do inverno estava prestes a saber também. E esse foi um dos contos de Orne. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Veja outras outras lores na lista de lores ou teorias e curiosidades. Até mais um vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto